Chama que o imperador chegou MR Produções, a marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Com aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara, quebrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Fala na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Quebrei a cara, quebrei a cara Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Só fiz chamar demais e não tive tempo pra mim Pegue sua mala e caia fora Chama o imperador Sucesso novo do imperador Vai pra cima e vai Chama que o imperador chegou Agora quem tá só sou eu Sem ninguém pra mim amar Meu coração tranquei Joguei a chave fora Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender É tão estranho ficar aqui Nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Agora quem tá só sou eu Agora quem tá só sou eu Final de semana está aí Como vou seguir sem ter você aqui Cada dia vou seguindo a minha vida Pelo beco estreito e não vejo saída Confesso em compreender É tão estranho ficar aqui É tão estranho ficar aqui Nesta solidão Tranquei a porta do meu coração Cê foi embora e eu não vi Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal www.acentos.net Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Gusta Serrote Divulgações 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 Não, não, não quero mais Pensar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás, quando eu vi foi tarde demais Não, não, não quero mais Lembrar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás, eu retiro o que eu falei, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e ter o maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Chama o imperador Ela já estava nos braços de outro Nem percebi, foi tarde demais Quando eu acordei Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e ter o maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Meu amor Chama o imperador Se é pra falar de amor Chama o imperador Acervo.net Hoje no dia, sei lá, que se beija bem Eu sei Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes Esse perfume E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabado Em meia hora Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo O que falha é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Não é uma coisa É muito boa Que falha é que aqui na cama Não é uma coisa Que falha é que aqui na cama Não é uma coisa Que falha é que aqui na cama Hoje o lindo céu que se beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Oh yes, esse perfume foi o quente E nem precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Na porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo, o que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Oh amigo, o que falha é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Oh amigo, o que falha é que aqui na cama Oh amigo, o que falha é que aqui na cama Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer de... Pra você mais uma vez A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Alô doutor Robson, aquele abraço Aquele abraço é que ele abraça Acertonews.net Estrelas brilhando em nós Meio da festa Tentou flertar você Alô doutor Robson Bota a carne baixa Bota o pré-ar Maravilhosa Meu sorriso me diz Melina Maurício Sex Maurício Vai! Sucesso! Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor E eu te amo Sucesso do imperador Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou Vê você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua mesmo Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Vai! O seu vizinho me falou E você como estar agora E você como estar agora Não tá bem, tudo bem Você acabou comigo Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Com aquele abraço Do imperador Eu vou vender meu carro Eu vou vender meu carro Eu vou vender meu carro Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez amor Eu sinto você Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade Pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez Que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Chama o imperador Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida E outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor, nosso amor Paga tudo aí Vem morar comigo Paga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor, nosso amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o imperador Meu amor, nosso amor Se depender de mim Se depender de mim Você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida E outro mundo ao redor Você não vai mais chorar Chorar por falta de amar Eu vou te dar amor Meu amor, nosso amor Paga tudo aí Vem morar comigo Paga tudo aí Vem morar comigo Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor A gente fazendo amor Meu amor, meu amor Agora estou completo Amando você Prepare nossa bebida Pra gente beber Amanhecer com amor Chama o imperador Meu amor, nosso amor Nosso amor Aqui nesse hotel Olhando pro céu Da janela do meu quarto Veja esta cidade Tudo é tão perfeito Mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Se acostumar a que Mas pensando o ponto melhor Pra nós dois Eu basti Te deixei Porque sei que esse amor Que esse amor é proibido Sucesso bom que vier Mas só vou testar contigo Vou tentar E passei Pra minha vida Mesmo assim Coração tá em São Paulo E desistindo E desistindo E Acervonews.com.br 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 E você com nobreza Acervonews.com.br 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 Mais um dia ela passou Sem nada a saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Ele é escondidão E nadazinho Falando de amor E nadazinho Falando de amor De desejo, muito além do prazer Vista, meu futuro em teu corpo E minha, como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim e vende outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Um beijo de amor, nossos lençóis Só eu e você e eu Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Um beijo de amor Em nossos lençóis Vem conquistar meu mundo Deixa eu tomar uma dozinha aqui de cachaça, velho Linda Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Se é pra falar de amor Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar E eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, ele chama você Ele chama seu nome de noite e de dia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, ele chama Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassando numa arritmia Tamo junto aí, tamo junto Chama o imperador E aí Se inscreva no canal Se é pra falar de amor Chama o imperador Vai! Pare de pegar no meu pé Você tinha meu coração Você me mandou embora Sem motivo agora Quer o meu perdão Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Você tá sofrendo Abraço meu parceiro Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou MR Produções Eu tô no bar bebendo Procure outro para perdoar você Você vai bebendo aí pra tentar me esquecer Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou Eu tô no bar bebendo E você tá sofrendo Eu tô no bar bebendo Chama que o imperador chegou O MR Produções, a marca do sucesso Fala que já me esqueceu, eu sei que é mentira só pra disfarçar Dá pra ver no seu olhar, a falta que eu tô fazendo pra você Já estou morando na rua, por mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando o preço, mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Aqui a minha guitarra chora Bora, deixa aí parceiro Chama o imperador A 100 mil, pontos net, com net Eu já estou morando na rua, tem mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando o preço, mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Meu coração é que sente sua falta agora Mudei de endereço, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Mudei de endereço, tô morando na rua Mudei de endereço, tô morando na rua Múmen da rua Múmen da rua Múmen da rua Múmen da rua A 100 mil, pontos net, com net Enquanto a chuva vai caindo, eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa, eu lembro teu sorriso, eu sinto a falta de você Faço frio na madrugada, meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive te abraçando, loucamente eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados, vivendo intensamente Um casal de dois namorados, pra sempre será o meu amor O meu amor Enquanto a chuva vai caindo, eu lembro de você sorrindo Na varanda desta casa, eu lembro teu sorriso, eu sinto a falta de você Faço frio na madrugada, meu coração chora eu pensando Nos momentos que eu tive te abraçando, loucamente eu sinto a falta de você Um casal de dois namorados, vivendo intensamente Um casal de dois namorados, pra sempre será o meu amor Meu amor Chama o imperador E quando ela foi embora Naquela hora o meu coração ficou paralisado E agora E acabou os planos Não tem mais beijo da porta pra fora, eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone E quando Ela foi embora Naquela hora o meu coração ficou paralisado E agora E agora E acabou os planos Não tem mais beijo da porta pra fora, eu estou chorando Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone Eu vou fazer uma canção de amor Que fala o seu nome Sua melhor versão É o meu coração Não me abandone Garçom, olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Norte Que eu tenho orquestra E quando eu tenho festa Quando eu lançar Essa dama só me pertencer Isso aqui é pra tocar no bar do cá Te ligo ao vivo, aê Ouço Choro de ciúme Ciumetendo perfume DJ Rafael É o meu coração É o meu coração É o meu coração Eu sou o meu coração A dama de vermelho É o meu coração A dama de vermelho A dama de vermelho Sou cachorro Não, mas tão assim Levando uma vida E o que a linguiça vai queimar Só que é boquinha Só que é boquinha Com o H3 estúdio Gravando toda vez Sei que ela fico perdida Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar Netinho Lima bebida Aquele abraço Tumão que vem Deus, o que é que eu faço agora? Charo nega churrascaria Hoje choro arrependido Ou aqui pedido arrego Alô, pincel, cabeça de boi Aquele abraço do Mugber Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Paredão do campeão Toca Mugber O apaixonado eu canto Eu bebo e choro Sou cachorro Tomas, toma Se levanta o bar Ver os namorados Vista cena Me dói Todo mundo Com o H3 Com o H3 Com o Chino Boquibel Sucesso Tira gosto É cachaça braba O H3 Com o H3 Com o H3 Com o H3 Com o H3 O Coração O Coração é apaixonado e amar Nosso amor é sangue e coração Sonho que jamais quer acordar Apaixonadamente, apaixonado Como um peixe e um mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Alô, me vem Mauro e sexo aí, aquele abraço Acervo News Bora Rodrigão Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Isso aqui é pro Rodrigo Almada, meu parceiro Meia noite no meu quarto Ela vai subir É Mokibel ao vivo Estrúdio H3AE Uma bajuco ou nem cabe Um lençol azul Dozina de seda Alô, santo, produção Já queria abraço, Mokibel Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda noite no meu quarto Me dompensei Só pra você Me dompensei Só pra você Teus olhos verdes No esvelho Brilham para mim Teu corpo inteiro É um prazer Do princípio alto Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando com as paredes Até o amanhecer Música Gravando o Mocquebel Acento News, ponto net Não adianta mais me pedir nada Toda vez que vai o meu coração sofre Fico aqui sozinho sofrendo Calado em plena madrugada O coração chora Outra vez liguei você não me atendeu Será que está aí? Será que me esqueceu? Agora o coração sofrendo está aqui Chorando amargurado Sem poder sorrir Mais uma vez você É a culpada de tudo por viver Chorando por viver Bebendo Mais uma vez você É a culpada de tudo por viver Chorando por viver Bebendo Outra vez liguei você não me atendeu Será que está aí? Será que me esqueceu? Agora o coração sofrendo está aqui Chorando amargurado Sem poder sorrir Mais uma vez você Mais uma vez você É a culpada de tudo por viver Chorando por viver Bebendo Mais uma vez você É a culpada de tudo por viver Chorando por viver Chorando por viver Bebendo Há cinco minutos Ponto net Mandou uma foto sem minua Com o dedo na boca Louca de desejo querendo amar Meu celular quebrou Eu já não posso visualizar Manda um áudio aí que eu quero ouvir tua voz Tá bom gostoso Queria ver a tua voz gostoso Chorando nessa voz tão apaixonada Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer o dia amando você Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Chama Imperador Aê Quando a foto sem minua Com o dedo na boca Louca de desejo querendo amar Meu celular quebrou Eu já não posso visualizar Manda um áudio aí que eu quero ouvir tua voz Tá bom gostoso Queria ver a tua voz gostoso Chorando nessa voz tão apaixonada Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer o dia amando você Prepare aí nossa bebida Que eu quero beber Amanhecer o dia vai Chama Imperador Oh, 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 oh Música Que eu quero beber Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto